Ainda no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Idoso e depois de um convívio na tarde de dia 1 de Outubro, o melhor ainda estaria para vir. Foi na noite de domingo, dia 3, mais precisamente no Casino de Vila Moura, que a Câmara Municipal de Loulé quis presentear a população sénior do Conselho com uma experiência única. Intitulada Noite das Estrelas e já na sua 6ª edição, o Salão Miralago recebeu todos os convidados que, vestidos a rigor, estavam preparados para uma noite memorável. Pelas mãos da Divisão de Ação Social, Saúde e Família da Autarquia Loulotana, cerca de 480 participantes foram protagonistas de uma noite de magia e glamour. O Executivo Camarário marcou a sua presença, confraternizando com todos. Na hora das palavras, José Graça, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Loulé, voltou a relembrar os projetos empreendidos pelo Gabinete de Ação Social, no que toca ao acompanhamento de todos os munícipes desde a mais terra idade. Já Seruquimídio, Presidente da Autarquia, não quis deixar de frisar o papel fundamental que os mais velhos tiveram na construção do Conselho. Nós estamos aqui a fazer, no fundo, o reconhecimento público, porque o que nos deram, a nós, para hoje, a gente no Conselho, que é um dos Conselhos mais importantes do país. É importante para nós, mas também é muito importante para os mais novos, para aqueles que vêm servir de nós, para que possam valorizar o trabalho dos seus familiares, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, e criem amor e raízes na nossa terra. Ao longo do jantar, a Orquestra do Casino de Vila Moura animou o ambiente. No final da noite, os presentes tiveram a oportunidade de assistir ao espetáculo de Michael Jackson Dance Tribute, no misto de dança e música muito próprios do artista homenageado. O brilho foi o pano de fundo de todo este jantar, que mostrou a preocupação que a Câmara Municipal de Olet tem em proporcionar momentos sem precedentes na vida dos seus munícipes. A Câmara Municipal de Olet